Foi inaugurada hoje a nova sala de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília. São 10 pontes de embarque e esteiras rolantes. Para os passageiros, mais conforto e comodidade em novos 20 mil metros quadrados. Foram 480 dias de obras até a inauguração do Piersul do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek em Brasília, que tem mais de 20 mil metros quadrados de área e 10 novas pontes de embarque. A entrega da obra foi feita com mais de um mês de antecedência em relação ao prazo previsto no contrato. Além das novas pontes de embarque, o Piersul vai ter esteiras rolantes, novas lojas e restaurantes, além de um moderno sistema automatizado de bagagens. O terminal foi construído em 16 meses e vai ser usado para voos domésticos, aumentando a capacidade do aeroporto de 16 para 21 milhões de passageiros por ano. Dar qualidade aos brasileiros, garantir direitos aos brasileiros e fazer com que eles possam se sentir orgulhosos, com autoestima elevada, sabendo que aqui nós estamos preparados, não só para nos compararmos com qualquer outro país do mundo, mas sobretudo para garantir nas diversas áreas de serviços uma qualidade que é a garantia e a certeza de que se está cuidando adequadamente dos direitos de cada cidadão brasileiro. O aeroporto de Brasília foi alvo de concessão para a iniciativa privada em 2012, ao lado dos aeroportos de Guarulhos e Campinas. O consórcio Infra América, responsável pelo aeroporto de Brasília, está investindo 900 milhões de reais até a Copa do Mundo e a previsão é que os recursos cheguem a 1 bilhão e 200 milhões de reais até agosto deste ano. A previsão de investimento total nos terminais da capital federal durante o período de 25 anos de concessão é de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Para a presidenta Dilma Rousseff, o programa de investimento em logística a aeroportos do governo federal representa uma parceria importante com a iniciativa privada. Essas parcerias que nós estabelecemos aqui no aeroporto de Brasília, que estabelecemos no aeroporto de Congonhas e no aeroporto de Viracopos, além do do Galeão, do Confins e também toda a concessão feita no aeroporto São Gonçalo do Amarante, vão permitir que a Infraero conviva numa gestão parceira com empresas de alta qualidade no desempenho das suas funções. A Infraero, portanto, vai passar por uma grande renovação, eu tenho certeza, por uma modernização.